Vocês querem saber o que são cristais? E como decorar a casa com eles? Então, vejam o vídeo até ao fim, porque eu vou vos falar sobre tudo. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu chamo-me Sandrina e no vídeo de hoje eu vou vos explicar o que são cristais e como integrá-los na decoração daí da vossa casa. Um cristal é um estado cristalino da matéria. É vidro bom. Então, afinal, o que é um cristal? É uma coisa que brilha? É opaco? É duro? É mole? Bem, se a gente for a ver a descrição muito simplista que eu acabei de dar, um cristal é vidro bom. O que é que significa isso? Um cristal é toda aquela coisa que é sólida e que é constituída por átomos, moléculas ou iões que estão juntinhos, reunidos e que se opõem a qualquer coisa que não tem nada a ver com isso. Parece um bocado confuso, vocês vão me dizer, mas é isso, um cristal. E um cristal, por exemplo, um exemplo que eu vos posso dar é o quartzo rosa. É também o cristal. E é também, por exemplo, o açúcar. Sim, o açúcar é considerado um cristal. Antes de eu vos dar algumas astúcias para decorar com cristais, eu quero-vos apenas fazer um parênteses e dizer-vos que escolher um cristal, saber escolhê-lo, é muito importante. Porque existem vários cristais à venda e existem também muito boas cópias. E vocês, o ideal que têm a fazer é ir a uma loja especializada de pedras naturais, perguntar a alguém que sabe disso e para ele vos aconselhar a melhor pedra para vocês. E como é que vocês sabem qual é a melhor pedra para vocês? É uma questão de intuição. Vocês têm que sentir essa pedra. Então, para a primeira opção, eu escolhi esta caixinha de vidro. Porquê de vidro? Porque o vidro guarda as energias de uma pedra. Portanto, se a vossa pedra tiver uma grande energia dentro dela, colocá-la dentro de um bucal de vidro vai salvaguardar essa energia. Então, vocês podem escolher as pedras que mais vos agradar, sejam elas roladas, ou em estado bruto, ou ainda facionadas de uma forma piramidal, por exemplo, e colocá-las aqui dentro do vosso bucalzinho. E isto vocês podem colocar num local da vossa casa que mais vos diga. Pode ser no centro da vossa mesa, pode ser ao lado do vosso computador quando vocês trabalham, pode ser na mesinha de cabeceira. A única coisa que eu vos tenho a dizer quando vocês misturam cristais, é que vocês têm que ter muito cuidado com essa mistura. E um dos exemplos que eu vos quero dar é esta pedrinha que está aqui. Esta pedrinha, que é uma linda turmalina preta, mais outra, que é o olho de leão, não são compatíveis com outras pedras, porque elas sugam a energia dessas pedras. Outra ideia bastante comum para decorar com cristais em casa é com sal. Porquê o sal? Porque o sal purifica, limpa as vossas pedras. Além disso, eu acho que dá um certo charme. Então, a ideia é vocês encherem uma peça decorativa do vosso gosto, de preferência de porcelana ou de vidro, e enchê-la de sal grosso, e depois só vos resta colocarem as vossas pedras e deixá-las repousar no sítio que mais vos agradar. Outra ideia bastante diferente e que funciona é vocês utilizarem os vossos cristais para decorar juntamente com as vossas plantas de interior. Isso vai ter uma dupla função, porque além de os purificar em contacto com a terra dessa planta, vai criar uma decoração única no vosso interior Outra proposta bastante interessante é de vocês criarem uma bandeja dos desejos. Que é o quê? Uma bandeja com todos aqueles cristais que vos trazem muita energia, todos juntos, e colocá-los num local de destaque. O que eu privilegio, quando falo de local de destaque, é no vosso canto zen. Para quem ainda não assistiu um vídeo, eu vou deixar em cima, para vocês poderem assistir, para vocês saberem sobretudo o que é um canto zen e como criá-lo aí na vossa casa. Antes de terminar, eu quero vos dizer que isto são apenas alguns dos meus conselhos decorativos e que cabe a vossas mesmos escolher os cristais que mais se adequam ao vosso espírito, ao vosso estado atual, às vossas emoções e, sobretudo, às vossas necessidades. Eu espero que vocês tenham gostado. Se sim, deixem o vosso like. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal porque eu vou fazer mais vídeos assim como estes. E claro, eu digo-vos até o próximo vídeo. Bye! Bye!